Crises financeiras, ecológicas e até mesmo sociais estão fazendo pessoas e empresas repensarem suas atitudes e a forma como se relacionam uns com os outros e com a sociedade que estão inseridas. Nesse contexto, um novo modelo econômico ganha força, a economia colaborativa. Essa relação de consumo já vem desde os tempos antigos, antes mesmo de usarmos o dinheiro e empresas intermediarem nossas relações comerciais. A grande diferença é que agora temos a internet e as tecnologias que ajudam a nos conectar de forma instantânea e sem fronteiras. O modelo da economia colaborativa funciona mais ou menos assim. Você precisa de algo e se conecta diretamente com quem tem o que você quer. Com menos burocracia e com mais velocidade e possivelmente com menos custos. Este cenário econômico e social já está fazendo parte do nosso dia a dia. Já está impactando empresas e pessoas que agora buscam se adaptar a esta realidade que vem gerando novas possibilidades de negócios. Seja compartilhando espaços para baixar custos, dividindo seus problemas para multiplicar as soluções, cooperando para desenvolver novas ideias ou mesmo apoiando iniciativas que podem melhorar as relações de consumo. Viu só? A economia colaborativa já está bem pertinho da gente. Ela é desafio, mas também é uma grande oportunidade. Na teoria da evolução de Charles Darwin, não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. ConstruMobile 2017. Vamos construir juntos? Associação de 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 As